Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu me chamo Rick Sou natural do Brasil, São Paulo Mas moro já há um tempo em Porto Alegre Faz um ano e meio já vim pra Boston Estudar Game Science and Design Fazendo mestrado Uma das vantagens de estar aqui em Boston Eu estou jogando Pokémon GO Vocês todos aí estão super ansiosos Pra que estreie o jogo Eu já estou jogando faz duas semanas Por essa razão, vários amigos meus Já me perguntaram Como é que se joga o jogo? Como é que se captura Pokémons? Como é que se batalha? Dá pra batalhar? Perguntaram dicas, como é que eu faço pra evoluir melhor Como é que eu acho os Pokémons? O que é Pokestop? O que é não sei o que é? Baseado nisso, resolvi fazer uma série de vídeos Pra explicar O jogo e dar dicas Pro pessoal do Brasil Quando eu lançar o jogo Já ter uma noção básica Do que ir atrás Conversei com vários amigos meus aqui Que já são leves, bem altos Bem excedentes Pedi algumas dicas deles Pra poder passar pra vocês Algumas coisas bem legais É uma sensação legal De sair na rua, sabe? De fazer Uma coisa que você não está acostumado Agora sempre que eu sair na rua Eu tenho vontade de comprar Pokémon Vocês vão ver como é que é Logo logo Espero que lance Essa semana ainda Mas eu sei Tá um buzz muito longo Ninguém sabe o que vai acontecer Mas enquanto isso Vamos dando umas dicas pra vocês O que eu vou falar? Vai ser uma série Basicamente de 10 vídeos Em que eu vou falar Sobre a interface do jogo Como é que funciona Cada coisa Cada textinho que tem Daí no episódio 3 Eu vou falar um pouco Sobre os Pokémons Como é que se captura Como é que usa as Pokébolas Como é que são os pontos dos Pokémons E algumas outras dicas legais Pra evoluir rápido Depois eu vou falar Sobre os itens dos jogos E os Pokestops Ficar o que que são Os pontos A importância disso Sempre dando dicas De como utilizar isso Na melhor forma possível Depois eu vou passar Pro pontos de experiência Vou mostrar uma tabela de níveis Quanto é que você ganha Por cada ação que você faz Dentro do jogo Vou dar dicas De como evoluir rápido Depois do episódio 6 Eu vou falar mais um pouco De pokémons De como evoluir E como deixar eles mais fortes Episódio 7 Mais dicas De passar de nível super rápido Que é uma coisa Que o pessoal Que já tá Nível 20 E assim Que o Pox Já é nível super alto Eles tão todo mundo fazendo E é uma coisa Que vai te dar muita vantagem No episódio 8 Eu vou falar sobre ginásios Como é que os ginásios funcionam Os times São três times Como é que pega o ginásio Como é que fortalece o ginásio Como é que fraquece o ginásio O episódio 9 Vai ser mais focado Especificamente em batalhas Como é que batalha Algumas táticas de batalhas Então eu vou falar um pouco Também mais De tipos de pokémons O último episódio Dessa mini-seriezinha Onde eu vou falar Como é que tá Meu jogo Vou perguntar Como é que tá o jogo De vocês Como é que estão Os seus pokémons O que vocês aprenderam Dicas Qualquer coisa E sempre que precisar Podem me perguntar Qualquer coisa Vou tentar responder O mais rápido possível Aqui nos próprios comentários Do YouTube E é isso aí por hoje Falou galera Abraço Pokémons Temos que pegar Temos que pegar Pokémon K Temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar